GLEITO NO BEAT SHINEE J J Aham, olha sempre acreditei em ti Aham, olha sempre confiei em ti Por isso que eu fiz pra minha mulher Que a ti eu me declarei Eu te disse que dou te amurei Que sem ti não posso viver Aham, mas eu tô arrependido Hoje eu fui iludido Logo eu um bom menino Para ti fui um bom marido Então, evita só Que nas tuas mentiras eu não caio, não Vou procurar alguém que vai me dar valor, valor, valor Diz-me por que que eu ia acreditar em ti mais uma vez Se tu só fazes merdas nem é a primeira vez E tu não mudas não Não mudas não Não mudas não Não mudas não Tu não mudas não Tu não mudas não É você que tu me amas, tu não és como outras gamas E por isso te tornas violeta Eu não sei se tu me enganas, mas sempre tejo mais angas E por isso te tornas violeta That's why I love you, violeta You are my punk, violeta Então I do always love you Por favor girl me deixa Tudo tem um fim e baby não se chegou Tu eras minha princesa agora baby girl Eu não vejo-te como uma ho Infelizmente, oh felizmente terminou Estava preto e viva da morra com a moça Por que que eu ia acreditar em ti mais uma vez Se tu só fazes merdas, nem é a primeira vez E tu não mudas não Não mudas não Não mudas não Não mudas não Eu já cansei de falar Contigo conversar Não adianta não Eu, eu já cansei de falar Contigo conversar Não adianta não Tu não mudas não Não, tu não mudas não Não, tu não mudas não E mais uma vez, se tu só fazes merdas Nem é a primeira vez, que tu não mudas não Não mudas não, não mudas não Não mudas não Não mudas não